E você quer transar e acha que meu piro é pequeno? Se se enganou novinha, vai alisando que ele vai crescendo Vai alisando que ele vai crescendo Vai alisando que ele vai crescendo Chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Se não quer um pau pequeno Vai alisando que ele vai crescendo Vai alisando que ele vai crescendo Vai alisando que ele vai crescendo Chama ele pra fuder Chama ele pra fuder Essa eu fiz para bandidas que não querem um pau pequeno Vai alisando que ele vai crescendo Vai alisando que ele vai crescendo Vai alisando que ele vai crescendo